E aí, amigos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Hoje a gente vai trazer um review de uma lanterna que é super custo-benefício. Então, bora lá para o vídeo. E não se esqueça de já deixar a curtir e se inscrever no canal se não é inscrito, hein? Bora lá! Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui o review e posso ir ver, mas vamos considerar os dois vídeos em um. Todo mundo sabe que a lanterna é dispensada, seja para atividade no campo, seja para você ter, em caso, uma foto de luz, para você ter um carro, em caso, você ter um problema mecânico e precisar de uma fonte de luz. Então, eu trouxe aqui hoje essa lanterna aqui, a marca A B-Max, modelo 8466, tá? Essa é de 1.200 lumens. Uma iluminação, é claro que aqui não vai dar para vocês verem nesse minuto, mas é uma iluminação de LED. Então, ou seja, consideravelmente, pelo preço, é excelente, tá? Esse equipamento hoje está na casa entre 70 reais, entre 70 e 80. Então, muito custo-benefício. Ela vem com duas baterias, vou mostrar aqui para vocês. Ela vem com duas baterias de litio, tá? De 4.200 amperes, 3.7 volts. Já vem com duas e você consegue utilizar aqui. É uma pilha só, tá? Que você utiliza para ela funcionar. Vem com carregador, carrego de dinheiro para a tomada. B-Volt, então, você pode, tanto o 110 quanto o 120, esse modelo, tá? Às vezes você pode comprar outro modelo, seja só o 220 ou só o 120. E aí, eu gostei tanto que eu tenho duas, tá? Recomendo. Gente, eu estou com esse equipamento aqui já tem mais de anos, tá? E nenhum me deixou na mão. O que me deixou na mão foi uma das baterias que vieram com ela. Olha, essa aqui, Ultra Fire, com 6 meses de luz, ela apagou e não voltou mais, tá? E aí, eu comprei uma recarregável, tá? Essa recarregável aqui é da... não tem marca, não sei. Mesmo padrão, mesmo modelo. Você consegue comprar no mercado livre. E muito fácil de encontrar, muito fácil de retar. Se caso você quiser utilizar a pilha normal, a A também funciona. Ela tem um equipamento para isso, tá? E aí, ela vem junto. O sinalizador. Você encosta aqui, ó. Se você precisar pedir socorro, é excelente, ó. Excelente. Ela tem... aqui vai ser bom para a gente se exemplificar. Ela tem essa função de sinalizador, que ela fica piscando. Ela tem o modo desligado, é claro. O modo normal e o modo de foco, que é um pouquinho mais fraco do que o outro, tá? Mas aí dá para a gente exemplificar bastante, ó. Então, para sinalizar, são isso aqui excelentes à noite. Se você tiver perdido, se você tiver com um acidente de carro, um problema no carro, e não conseguir, a noite que você não vai conseguir sinalizar com o objeto, você não utiliza esse... essa... esse aterício aqui para facilitar com vocês. Então, é isso. A carta está explicando. De quem é a Brom? Ela tem... O carregador que você carrega pela tomada, né? E aqui você insere com ela, com a pilha nela, tá? Eu não acho muito fácil. E aí o que eu fiz? Comprei esse carregador de baterias, carrega duas. Você coloca a duas e carreira junto, tá? E uma bateria dessa aqui, uso contínuo, tá? Na minha experiência foi de seis horas. Seis horas de uso contínuo ela aguentou, tá? Então, aí uma dica. Pode ir para o seu serviço. Não estou recebendo nada para edifício para vocês, tá? Apenas o meu uso e a minha satisfação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Uma lanterninha bem barata e boa, tá? É uma peraita de dia. Eu não consegui mostrar a eficiência dela para vocês. Mas é um equipamento que tem ajuste de foco. Você consegue, tá? Ajustar. E cumpre contra a função. Compre a função. Pelo preço, recomendo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal e fortalecem com a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado.